Fala família futeu esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha uma bomba mano Neymar confirmou né a sua volta aí ao Santos hoje mano ele ligou para o presidente e avisou né soltou uma bomba e para o presidente que foi revelada recentemente pelo novo presidente do Santos em entrevista ele diz ontem domingo recebi um telefonema de Neymar e ele disse presidente já aposentou a 10 até voltar à primeira divisão então aposenta 11 até quando eu voltar né esse teria sido o pedido de Neymar já fiquei feliz já estou esperançoso vou colocar lá para o nosso grupo para que a gente estude vamos guardar 11 também disse Teixeira né o presidente do Santos que prosseguiu a gente espera a volta de Neymar já me deixou tão esperançoso que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta de Neymar para o futuro vamos aposentar 10 de forma momentânea a 11 a 10 Pelé não pode mais vestir só vai ser só vai vestir um novo craque quando sumimos para a primeira divisão e a 11 vamos guardar também até nosso craque voltar né é isso o Neymar teria ligado para o presidente né para o novo presidente do Santos o Teixeira e dito a ele guarda a 11 até quando eu voltar né dessa forma confirmando aí sim a sua volta ao Santos mas a gente sabe que ele tem contrato com ó e lá né então após seu contrato é muito provável que o Neymar volta ao Brasil